Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Vamos com mais um vídeo hoje aqui no nosso canal. Vou estar mostrando a nova inquisição que a gente conquistou aqui no nosso canal e eu vou estar mostrando para vocês em vídeos, na prática, o que está acontecendo com esse pássaro e a gente vai estar resolvendo o problema dele. Desde já, convido você a estar se inscrevendo e venha fazer parte da nossa família JR Azulão e Canários da Terra. Não se inscreveu? Logo nesse botãozinho vermelho abaixo e não esqueça de ativar o sininho Por que você ativando o sininho? Porque você vai ficar por dentro de todos os vídeos que a gente ficou postando desse passarinho que a gente conquistou. Então eu vou estar focando a câmera nesse passarinho e nas sequências do vídeo eu vou falar para você o que esse pássaro está passando e qual o tratamento que eu vou dar ao início nesse pássaro. Apesar que quando ele chegou em casa eu notei que esse pássaro estava doente, ou seja, ele estava dormindo durante o dia no puleiro. O esquema é o que? É você estar observando sempre o seu pássaro. Então, sem mais enrolação e vamos que vamos com o vídeo de hoje. Essa é a nova aquisição que a gente adquiriu no nosso canal. E que pássaro é esse? É cigarrinha, mais conhecido como também cigarra verdadeira. Vou estar falando para vocês quais os problemas que essa ave está passando. Eu adquiri esse pássaro e reparei que no outro dia ele só estava dormindo no puleiro, ou seja, ele dormia só durante o dia nos puleiros. Então, a primeira coisa que vocês vão observar quando vocês adquirem um pássaro e o seu pássaro está dormindo no puleiro durante o dia é pelas fezes. Sim, se as fezes estiverem sequinhas desse jeito, Então, o seu pássaro não está passando com problema no fígado ou na flora intestinal. Então, primeiramente o que vocês vão fazer? É observar se esse pássaro come umas estrusadas. Se o seu pássaro não come estrusadas, só come mistura de semente, é aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão ter que estar entrando com o polivitamínico. Para que o polivitamínico? Para suplir as necessidades nutricionais do seu pássaro. Então, escolha um polivitamínico da marca das suas preferências. Na verdade, todos os polivitamínicos são bons. E como que vocês vão entrar com os polivitamínicos? Certo, galera? Vocês vão entrar um dia e pula dois dias. Para quê? Para suplir as necessidades nutricionais que o seu pássaro está passando. E esse pássaro está passando também com um problema sério também. Qual é o outro problema? Unhas grandes. Eu vou ter que estar pegando esse pássaro de mão. Nos próximos vídeos eu vou falar para vocês, na prática, mostrar certinho, de como vocês vão fazer a manutenção do seu pássaro. Cortando a unha certinho. Muitos têm medo de pegar o passarinho na mão, achando que o passarinho vai correr. Não, galera, vocês têm que estar pegando de mão. Por quê? Se vocês deixar a unha grande do seu pássaro, vai correr o risco de quê? De ele voar aqui nas talas, enroscar a unha aqui e vocês não vão estar em casa, não vão perceber o que vai acontecer. O passarinho pode até morrer. Então, é um problema sério. Vocês vão ter que estar fazendo a manutenção, sim, no seu pássaro. Cortando as unhas, fazendo todo aquele trato no seu pássaro. Faz toda a diferença. Correto? E as unhas grandes também podem acontecer o quê? Vai chegar um certo tempo do seu pássaro. Vai crescer tanta unha. E o que acontece? Vai dar problema na perna do seu pássaro. E se dá problema na perna do seu pássaro, aí não volta mais. Entendeu? Os próximos vídeos, galera, eu vou estar mostrando para vocês a manutenção certinho de como vocês vão fazer no seu pássaro. Ah, lembrando, se o seu pássaro só come mistura de semente, se ele come também o quê? Uma verdura, um legume, um pepino e não comer uma boa fonte de proteína aminoácidos, O que acontece? Não vai resolver também o problema do seu pássaro por falta de nutrientes. Então, se caso vocês entrarem com ovo cozido, triturado com casca e tudo, e ele comer, então não precisa vocês entrarem com os polivitamínicos. Aí o ovo cozido, triturado com casca e tudo, vai dar aquela boa fonte de energia e o seu pássaro vai ficar bem de saúde. A importância, galera, é o quê? O seu pássaro está bem de saúde, vocês repararam que ele enroscou a perninha dele ali nas talas da gaiola? Porque ele está com a unha grande, então tem que cortar, galera. Não deixa de cortar a unha do seu pássaro. Isso vai dar aquela boa saúde no seu pássaro, vai estar dando também para o seu pássaro poder estar distribuindo o canto. Pega de mão sim, galera, é importante vocês pegarem de mão e estar cortando a unha do seu pássaro. Vocês entenderam? Se caso o seu pássaro não comer também o ovo cozido que nem eu acabei de falar para vocês, olha o bicudinho, galera. Está abrindo o canto, logo logo está bem esse bicudo aí e a gente vai entrar com reprodução. Então o vídeo é esse. Vocês entenderam, galera? Entra com o ovo cozido, com casca e tudo, uma vez por semana. Se caso o seu pássaro não comer, vocês entram com os polis vitamínicos que eu falei para vocês. Beleza, galera? Esse é o passarinho que eu adquiri. Olha, é mansinho, é um pássaro novo, é filhotão ainda. Quando ele chegar aí na fase adulta, ele vai ficar pretinho e vai ficar bem bonitão. E a gente vai estar aí entrando com os polis vitamínicos nesse pássaro. Porque eu já tentei entrar com ovo cozido, não comeu. E as estruzadas, está aí. Vou continuar fornecendo, uma hora ele vai pegar. Beleza, galera? Espero que vocês gostaram do vídeo. Agradeço a todos que ficaram nesse vídeo até o final. Vou ficando por aqui e até os próximos vídeos. Criar e preservar sempre. Valeu? Fui!